Mundo mudou. A velocidade das coisas a susto e a era da inteligência artificial chegou. Mas ainda é um mundo desconhecido. São bilhões de dados processados a cada segundo. Nesse novo mundo, conectado, muitos tiveram que se adaptar. E enfrentar as dificuldades à porta. Mas o mal nunca venceu o bem e agora a inteligência artificial te estende a mão. A realidade virtual é mais real do que nunca. Bem-vindo à era da inteligência artificial.